Eu estava lendo a sua tese de doutorado e um conceito me chamou a atenção, que é a Cidade Camarote. Você poderia explicar para a gente o que vem a ser isso, a Cidade Camarote? Legal, obrigado, Rony. A Cidade Camarote é um conceito que eu forjei para pensar São Paulo dos anos 2010. São Paulo, mas também as grandes metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro ou mesmo Florianópolis ou Salvador. A Cidade Camarote pode ser entendida como um conjunto de expedientes que são muito objetivos, mas também simbólicos e que criam uma sociabilidade segregada, fisicamente, baseada na evitação, na segregação, na homogeneização e num controle muito rígido da sociabilidade. Em alguma medida, o conceito vai retomar e atualizar aquilo que nos anos 70 e nos anos 80, com a ascensão dos condomínios fechados, a antropóloga Tereza Caldeira chamou de Cidade de Mouros. E, mais recentemente, o psicanalista Christian Duncker chamou de Lógica do Condomínio, Lógica de Condomínio, que é essa, e a ênfase dele é nessa sociabilidade controlada e que entende a uma homogeneização de classe e étnico-racial que se vê, então, e que tende a se fechar no seu interior e negar a cidade, negar o público, negar o espaço urbano. É um pouco isso. Mas eu adiciono alguns elementos e, entre esses muito objetivos, são o fato, e aí a gente vai conversar sobre isso depois mais, que é, você tem um boom imobiliário nos anos 2010, por conta, muito por conta, de subsídios e incentivos à produção imobiliária, e entre esses, na própria política habitacional, que gera, então, esse boom imobiliário e que tem um custo, eleva o custo de vida nas grandes cidades para muito além do que o reajuste e a valorização dos salários. Então, quem vive da sua força de trabalho não acompanha essa alta no custo de vida. Então, na cidade de Camarote, a água tem valor de aeroporto. Você paga a água a seis reais, sete reais, oito reais. Então, essa é um pouco a cidade de Camarote. E ela só que ela tem a ver, para além desses processos muito objetivos, ela tem a ver com uma cultura dominante que forja uma percepção, uma concepção, uma sensibilidade voltada a essa distinção social, a esse desejo de evitação, esse desejo de hierarquização, que tem algo de ridículo, que é um pouco como o rei do camarote. Acho que você deve lembrar aquela figura bizarra. Quem lembra, né, Paulo? Então, ele que inspirou essa figura um pouco risível, que inspirou a ideia também da cidade de Camarote. E nesse Camarote, o principal patrocinador dele seria, digamos, a especulação imobiliária. Exatamente. Esses arranjos entre o público e o privado em que o maior beneficiado é sempre, são sempre esses atores que fazem negócio com a terra. Se valem do trabalho, da obra coletiva, que é a cidade, a terra urbanizada, as benfeitorias que são históricas e coletivas, para escalar a sua margem de lucro, que foi o que aconteceu nos anos 2010, nesse período de um boom construtivo em um boom imobiliário. Obrigado.